E deixa eu te ver de sangue a porta Nosso sentimento é o que importa E pra você eu tenho a resposta E eu desisto E deixa de mistério o vencimento Eu vou te revelar os meus segredos Matar a saudade do meu beijo Vem, responde o meu desejo Vem, responde o meu desejo Vem, responde o meu desejo Vem, responde o meu desejo